A Xiaomi decidiu reduzir a bateria do seu modelo de entrada. Mesmo apresentando medidas similares ao antecessor, o Redmi 5A veio com 3.000 mAh, contra 3.120 mAh do Redmi 4A. Além disso, a fabricante chinesa reduziu a potência do carregador fornecido junto com o aparelho. O antigo modelo básico da empresa apresentou boa autonomia em nossos testes. Será que com a bateria reduzida ele ainda será capaz de superar os rivais como o Galaxy J2 Prime ou Moto E4 que se encontra na mesma faixa de preço? Aqui temos um carregador que fornece 5W de saída. E para saber se o aparelho demora mais tempo para ter sua bateria recarregada do que o seu antecessor colocamos o Redmi 5A totalmente descarregado na tomada para vermos quanto tempo ele leva para chegar a 100%. Com 30 minutos na tomada, o Redmi 5A recuperou 22% da sua bateria. Com 60 minutos, ele recuperou 43%. E como já esperado, ele acabou levando mais tempo para recarregar totalmente a sua bateria em torno de 2 horas e 55 minutos. Mesmo assim, ele é ainda mais rápido que o Galaxy J2 Prime para recarregar porém é mais lento do que o Moto E4. Se você busca um aparelho barato para passar várias horas assistindo séries e filmes o Redmi 5A não chega a decepcionar. Com sua tela HD de 5 polegadas, o smartphone básico da Xiaomi foi capaz de produzir vídeos por 10 horas e 57 minutos. É um valor abaixo do que vimos no Redmi 4A, mas que está acima dos seus rivais. E para aqueles que curtem gravar vídeos com o celular, a câmera do aparelho até que não devora a bateria rapidamente. Gravando na resolução Full HD, foi possível realizar filmagens por 5 horas e 1 minuto. Esse é um tempo superior ao que foi entregue ao Galaxy J2 Prime e o Moto E4, porém fica abaixo do Redmi 4A. Se você ainda faz muitas ligações no celular, o Redmi 5A vai te agradar. Realizamos várias chamadas conectadas em rede 4G e foi possível ligar por 16 horas e 27 minutos. Esse foi o único teste que o Redmi 5A superou seu antecessor. E contra os seus rivais, ele também oferece uma autonomia consideravelmente maior em chamadas. Já para aqueles que preferem vídeo chamadas, também realizamos algumas ligações no Skype para ver se o Redmi 5A rende bem. Aqui foi o teste que ele mais decepcionou, rendeu apenas 3 horas e 26 minutos. O aparelho ficou abaixo não apenas do seu antecessor, mas também dos seus principais rivais. Também testamos alguns jogos no Redmi 5A para vermos se o modelo básico da Xiaomi é uma boa opção para quem curte jogar no celular. Fazendo uma média com alguns jogos como o Asphalt 8, Mortal Kombat 5, Subway Surface, Clash Royale, Genesis 2 e Vanglory, tivemos uma autonomia de 5 horas. Se você está viciado no PUBG Mobile, é possível curtir o jogo por 3 horas e 25 minutos no Redmi 5A com a carga de bateria. A Xiaomi decidiu reduzir a bateria do seu novo smartphone de entrada, e o resultado disso é que o Redmi 5A oferece uma autonomia inferior ao seu antecessor. O único teste em que ele apresentou resultado positivo foi nos chamadas. Outro ponto negativo é que o carregador fornecido é mais fraco, o que faz com que o Redmi 5A passe mais tempo na tomada, mas ainda recarrega mais rápido que o rival da Samsung. No geral, o aparelho da fabricante chinesa ainda oferece uma melhor autonomia. Ele rendeu mais tempo de uso em vídeo e jogos do que os seus rivais na mesma faixa de preço, como o Galaxy J2 Prime e o Moto E4. Se você busca um aparelho barato e com boa autonomia, o Redmi 5A ainda é uma opção a ser considerada. O aparelho foi cedido ao todo do celular pela GearBest, se você ficou interessado no Redmi 5A, confira ofertas na descrição do vídeo. Aqui foi Francisco Lucena, e até a próxima!